Quando uma pessoa desaparece, uma mistura de sentimentos cresce dentro dos seus familiares. O sentimento da incerteza, de não saber se aquela pessoa está bem, se ela está segura, se ela tem comida e água. A esperança de um dia ver aquela pessoa novamente, de estar tudo bem com ela e ela voltar para casa. E por fim, o medo de nunca mais ver aquele rosto novamente. Dentre esses cenários, com certeza o melhor é aquele onde a pessoa volta para casa e está tudo bem com ela. Mas existem dois cenários que são tão terríveis que não dá para saber qual dos dois é o pior. O cenário onde a pessoa nunca mais volta para casa e a família não tem nenhuma notícia e todos os dias buscam pelo seu ente querido. Ou aquele cenário onde a triste notícia vem de uma vez. O seu familiar já não está mais entre nós. Oi, eu sou o Xamal e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, eu peço que você se inscreva aí, clicando no botão vermelho que está aí abaixo e também ative o sino. Porque assim, toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. Peço também que você deixe o seu like aí, o seu gostei, porque é muito importante para o engajamento do vídeo. Vai me ajudar demais, então por favor, deixe o seu like aí. Se chegar no final do vídeo e você não gostar, você retira o seu like e pode ir embora, não tem problema algum. O Casal Biscuit me enviou esse Ryuk, que foi todo feito em impressora 3D. Deu muito trabalho para fazer, eu acompanhei todo o processo de construção, peça por peça, e eu gostei muito do resultado. Então eu peço que se você quiser comprar uma arte em impressão 3D, uma arte em biscuit, você passe lá no Instagram do Casal Biscuit e peça a sua. O link do Instagram deles vai estar aí no comentário fixado. Muito obrigado a vocês por terem mandado essa arte para mim. Dado esses recados, vamos para o caso. Priscila Alejandra Martínez nasceu em Santiago del Esterro, uma província que fica no norte da Argentina. Nascida no dia 9 de fevereiro de 2005, ela era a mais velha de quatro irmãos. A sua família não tinha muito dinheiro e a sua mãe era a única provedora da casa. Em 2020, quando a Priscila tinha 15 anos, ela seguia estudando, ela era uma ótima aluna, bastante dedicada, e seu principal objetivo era concluir os seus estudos. Paralelo a isso, ela fazia alguns trabalhos como cuidadora de crianças e faxineira. Isso era para juntar um pouco de dinheiro e ajudar sua mãe a dar um futuro com mais oportunidades para seus irmãos. No dia 23 de fevereiro de 2020, a Priscila saiu com um primo da sua mãe que ela tratava como se fosse o seu tio. Ele era conhecido como Darío Navarro, mas seu verdadeiro nome era Ruben Oscar Ávila. O Ruben havia prometido um emprego para Priscila, limpando sua casa, lavando e passando suas roupas. Então, eles foram até lá e essa foi a última vez que a Priscila foi vista. Mais tarde, no mesmo dia, o Ruben foi até a casa da Priscila para tomar um mate. Então, enquanto ele tomava ali sua bebida, ele foi perguntado sobre o paradeiro da sua sobrinha. Ele disse que não fazia a menor ideia de onde ela estava. Segundo o que ele falou, após eles estarem em sua casa, ele pediu para ela que costurasse uma calça dele. Porém, ele não tinha agulha, então ela saiu para comprar. Segundo o que ele disse, ela demorou muito para voltar e ele acabou ficando com preguiça de esperar ela e saiu para resolver outras coisas. Em nenhum momento ele se preocupou porque ele achava que ela tinha se encontrado com algum amigo ou que ela tinha voltado para casa para descansar. A mãe da Priscila achou essa história muito suspeita e bastante estranha, mas resolveu esperar sua filha voltar. Porém, o tempo foi passando, a noite chegou e a sua filha não deu nenhum sinal. Isso não era muito comum porque a Priscila era uma jovem muito responsável e ela sempre avisava quando ela saía e a hora que ela voltava. Além disso, a casa do Ruben era bem próxima dali, então mesmo que ela viesse a pé, ela chegaria bem rápido. Tendo isso em mente, a mãe da Priscila saiu pelo bairro procurando sua filha, fez várias ligações. Essa busca também contou com a ajuda dos vizinhos, mas eles não encontraram absolutamente nada. Não tinha nenhum rastro da garota por ali. No dia seguinte, a mãe da Priscila foi até a polícia para prestar queixa ali do desaparecimento da sua filha e chegando lá, o policial disse para ela que era melhor ela esperar porque provavelmente a sua filha tinha fugido com o namorado. É aquela mesma história de sempre, a polícia com preguiça de trabalhar, dizendo que a menina fugiu com o namorado, que a menina foi embora porque quis, ela já já volta, as jovens são assim mesmas. É aquela velha desculpa para não fazer o que tem que fazer. Somente após três dias do desaparecimento da Priscila é que a polícia resolveu investigar, porém numa preguiça enorme, eles não estavam nem aí em procurar direito, porque segundo eles ela já já voltaria porque ela tinha sumido porque quis. A família resolveu fazer alguns cartazes de desaparecido e também eles publicavam em suas redes sociais avisos do desaparecimento da Priscila. Inesperadamente, um bilhete simplesmente apareceu na casa de uma das tias da Priscila. Esse bilhete dizia o seguinte, Olá tia, estou grávida, não volto para casa, me juntei. Esse bilhete ele estava escrito à mão e quando ele chegou ali na mãe da Priscila, ela já notou de cara que a letra não era da sua filha e também aquela postura não condizia com a postura da sua filha. Ela não é o tipo de pessoa que deixaria um bilhete desse. O bilhete foi levado até os especialistas para que eles analisassem ali a caligrafia e foi realmente comprovado que ele não foi escrito pela Priscila. Isso serviu para ligar ali um alerta na cabeça dos policiais que até então estavam fazendo corpo mole e a partir disso eles começaram a pensar que se alguém escreveu um bilhete para despistar a família ali das buscas, significa que alguém estava com medo de descobrirem onde a Priscila estava. Então isso ajudou ali para que a polícia tivesse um incentivo para investigar de verdade. Enquanto as investigações aconteciam, no dia 10 de abril de 2020, o Ruben acabou sendo preso por atacar e violar uma jovem na noite do dia 9 de abril. Após ser violada, a jovem foi jogada em uma vala e mesmo estando toda machucada, ela conseguiu prestar queixa e reconheceu o Ruben como seu agressor. Enquanto ele estava detido, a polícia averigou que ele tinha duas identidades, o Dario Navarro e o Ruben Oscar Ávila. Essa segunda era o seu nome verdadeiro. Ele passou várias informações falsas para a polícia e por ele ter sido a última pessoa a ter contato com a Priscila, eles resolveram ali averiguar a sua letra por causa daquele bilhete que eles tinham recebido para despistar a família. E averiguando, a letra dele era compatível quase que 100% com a letra do bilhete. Então, obviamente, ele tinha escrito aquele bilhete para despistar a família. Após essa confirmação, eles resolveram vasculhar a casa do Ruben para ver se eles encontravam alguma coisa. E chegando lá, algo já chamou a atenção assim logo de cara. Havia uma mudança na cor do cimento. O cimento era todo de uma cor, mas quando chegava embaixo da cama ali do Ruben, era uma cor diferente. Isso fazia com que eles pensassem que aquela área tinha sido mexida recentemente. Na casa não existia nenhum tipo de cheiro forte, mas quando eles tiraram a cama e começaram a cavar o local onde o cimento estava fresco, o cheiro começou a sair. E ali dentro de um buraco, em aproximadamente um metro de profundidade, estava o corpo da Priscila. O corpo não tinha nenhum sinal de lesão e na autópsia foi constatado que a causa da morte foi asfixia manual. Ou seja, ela foi estrangulada até morrer. Também na autópsia foi confirmado que a Priscila não sofreu nenhum tipo de violência sexual. No dia 20 de abril de 2020, o Ruben foi interrogado pelo fiscal Hugo Herrera. Esse interrogatório durou cerca de 40 minutos e durante esse tempo, o Ruben deu detalhes de como ele tirou a vida da Priscila. Ele falou que em momento algum violou ela, porém ele dormiu uma semana com o seu cadáver antes de enterrá-lo. Em sua confissão, ele disse que foi até a casa da Priscila, buscou ela de moto e levou até a casa dele. Lá, ele fez com que ela entrasse em seu quarto e pediu para ela costurar uma calça dele. Então, ele foi buscar a linha. De acordo com o que foi relatado, quando ele voltou ao quarto e viu a Priscila, ele começou a lembrar de momentos traumáticos da sua infância. Quando foi acusado pela mãe da Priscila de ter cometido um roubo e graças a isso, ele foi expulso de sua casa. Quando ele relembrou esse fato, um grande ódio começou a consumi-lo. Então, ele atacou Priscila com um empurrão, depois bateu sua cabeça na parede. A menina disse que ia denunciá-lo à polícia, então ele resolveu tirar sua vida sufocando ela. Após isso, ele colocou o cadáver dentro de uma bolsa e foi para a casa da Priscila tomar mate com a sua família. Após voltar para casa, ele colocou o cadáver embaixo da cama e passou a semana inteira vivendo normalmente como se nada tivesse acontecido. Disse também que foi mais duas vezes na casa da família da Priscila e uma das vezes ele chegou até a emprestar dinheiro para que eles continuassem buscando por a garota. Somente no dia 26 de fevereiro de 2020, ele finalmente cavou um buraco embaixo da sua cama, tirou as roupas da garota e jogou o cadáver dela lá. Depois disso, ele enterrou e concretou, passou o cimento por cima. Por ele ter confessado tudo com a riqueza de detalhes, provavelmente ele vai ser sentenciado à prisão perpétua. Eu digo provavelmente porque até agora não saiu a sentença definitiva. Por enquanto, ele ainda está preso lá preventivamente, até que saia o resultado do seu julgamento. Então, eu pesquisei bastante, eu olhei em vários sites, mas não tinha informação dizendo se a sentença definitiva já saiu. O que tem dizendo é que tudo indica que ele vai ser sentenciado à prisão perpétua e o que a gente pode fazer é apenas torcer para que isso realmente aconteça. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. O roteiro desse vídeo foi feito por mim mesmo, deu muito trabalho, mas eu consegui fazer e eu estou muito orgulhoso de ter conseguido fazer um roteiro. Porque é mais complicado do que parece. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like aí, dá muito gostei para ajudar no engajamento, mande para os seus amigos e também me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri